Arbitragem no estádio Presidente Vargas com Janderson Bandeira, Moisés Freitas e Yuri Cunha são os assistentes. Vamos voltar lá pro gramado, Lucas Catribi. Autoriza o árbitro, Arthur Cabral toca na bola, o Ceará dá a saída. Incomodar, estão querendo botar... Arthur Cabral invadiu e bateu! Gol! Era essa! Todo mundo querendo mostrar serviço, já tinham sido três chegadas em quatro minutos e a pressão funciona, o Arthur Cabral toca por baixo do Max Ferrer pra abrir o placar. Um para o Ceará, zero para o Maranguape, volta pro Jair. Muita pressão do time do Ceará, essa saída de bola do Maranguape. Ih, errou. O Arthur Cabral apetou e tomou, o Max tá voltando pro gol. Arthur rolou pro Roberto! Gol! Pressão em cima do goleiro, uma balada de bola e o Roberto completando pra rede. Dois pro Ceará, zero pro Maranguape. Já, hein, Vitor Sérgio Rodrigues? Já, né, e muito mal o goleiro Max Ferrer. E não pegou bem. Braço. Pegou do braço do Adilson essa bola. Fazer uma informação importante aqui que eu obtive. Dica, Catribe. É isso. O Ceará queria, gostaria de ter o jogador até o final da temporada, o Osvaldo. Por esse contrato de três meses. Bola fica com o Gavião da Serra. Olha o lançamento pro Wilson. Bandeira deu impedimento. Vai derrubar os caras depois do jogo. É a viagem dos seus sonhos, hein? É só entrar no site da promoção. Falta em cima do Leandro Silva. Probo paris.esporteinterativo.com.br E subiu o primeiro cartão do jogo. Camisa sete do Maranguape, o Rafael Tchuca. Esse é o Hernandes. Fica no chão. Patrick dá sequência. Tenta girar. A bola correu em cima da linha. O árbitro tá dando a saída. Eu não sei se saiu toda não, hein? Vamos ver? Ha, ha. Saiu não, hein? Saiu não. Tentativa do Maranguape pra acelerar, ó. Vamos ver. Vamos ver. Quem tá carregando é o Adilson. E é falta. Pro volante do Ceará. Chegou por trás e empurrou. Chega a cobertura do Torun. Voltou. Roberto. Falta. Falta do Adilson. De novo aí, ó. O Adilson veio pra parar. Campeonato vai ficando com Fortaleza, 18 pontos. O rebaixamento entre Tiradentes e Guarani de Juazeiro. Horizonte ainda tem ali uma... Lucas Maranguape com esse resultado vai caindo pra segunda divisão estadual. Os brasileiros resolveram balançar as redes aí mundo afora, hein? Ó o lançamento pro Jonas, impedido. Parou aqui o Moisés Freitas, o assistente 1. Primeiro gol do Lucas do Tottenham, gol do Alexandro da vitória da Juve, gol do Alan da vitória do Napoli. Já, já no intervalo. E um pouquinho antes dos 46, o Janderson Bandeira encerra o primeiro tempo. 2 para o Ceará, 0 para o Maranguape. É um jogo que tava na cara, que o Marcelo Chamus que ia poupar. Mas mesmo talvez que não tivesse invertendo bola, fazendo o time jogar, e aqui pelo lado de esquerda... E vai ajustando o cronômetro. O seu Janderson Bandeira autoriza. E a saída do Maranguape é do Cavião pra esse segundo tempo. 2 a 0 Ceará. Tinha uma fisgada na parte posterior da coxa direita. E aí por isso foi substituído. Ele chegou até a deixar o campo... Aliás, curiosamente, quem tava no lance com ele no primeiro tempo, no lance da contusão, era o Adilson, que também saiu. Lucas Pio. Vem lançamento. Bandeira levantou. E o Uricunha, o assistente 2, deu impedimento aqui. Tomou Lucas Pio. São dois aqui na marcação. O árbitro vai dar falta do Juninho em cima do Paulista. Chegou aí empurrando o camisa 20 do Vovô. Não teve espaço pra finalizar. Caiu. Falta. Parada aí pro Gavião. Patrick vem primeiro com o braço nas costas e depois... Depois é embaixo a falta, ó. E o Patrick vai levantando agora. E toma o cartão amarelo. O Pires solta pro Hernandes. Hernandes veio aqui pro meio nesse segundo tempo. Lançou lá pro Felipe. E Jonathan... Tá impedido. Segundo o assistente 1 aqui, o Moisés Freitas. Errou, hein? Cheguei do Maranguato. Rafael Tiuca. Falta. Chegou com muita vontade ali o Juninho. Lá vem ele. Tem o Douglas Coutinho de um lado. Tem o Roberto do outro. O Arthur não deu nem pra um nem pra outro. Mas a bola sobrou com o Roberto. Ele ganhou do Toru. Ele bateu. O que que árbitro tá dando esse impedimento? É estranho. A bola não veio do... Pois é. O Bandeira deu impedimento. E ele já cai sentindo. Olha lá, Vitor Sérgio. Bola pega do jogador do Maranguato, hein? Vamos ver? Vamos ver, vamos ver. Não é que a bola pega. Ele tenta jogar e a bola acaba sendo recuada. E vou dizer mais. E acho que ele nem tava em condição, mesmo se o passo tivesse sido do Arthur. Tinha gente dentro da área, no meio da área, dando condição. Falta agora em cima do Rafael Tchuca. Foi puxado aqui. Pelo Juninho. Mais uma do Juninho. Luíde. Primeiro toque dele. Abertura. Cruzamento do Felipe Jonathan. Pegou do Jardel. Luíde trompa. Chegou com vontade demais. Calma aí, garoto. Falta de ataque. Fez o recuo. Leandro Canhoto. Opa! Vai ter cartãozinho pro Lucas. Exagerou. Sai na cara do gol e ele fala. Ah, calma. Que drible o goleiro. Agora o outro. Calma, ajeita e bate. Tá só ali, só no... Juninho abre. Roberto. Preparou. Levantou na segunda trave. Luíde escorou. Leandro Canhoto. Gol! O Roberto cruzando. E tá ajeitada do Luíde. E o Leandro solta a bomba pra fazer mais um. Três para o Ceará. Zero para o Maranguap. Vitor Sérgio Rodrigues. De qualidade. Bola de pé em pé. O Juninho abrindo pro Roberto. O Roberto acionando. Isso porque a jogada já tinha começado antes. Na toa contra o torcedor que foi ao PV. Quem tá acompanhando no Esporteira Ativa. Bonita jogada do Matheus Cearense. Opa! Falta. E cartãozinho. Cartãozinho amarelo pro Felipe Jonathan. Porque o Lucas tinha ganhado a frente dele. Tava invadindo a área. Bonita jogada do Matheus Cearense. Pedalou e rolou na medida. Vamos ver a cobrança. Por baixo da barreira. Gol! Gente encanando o Renan. Veio por baixo da barreira. No cantinho. E o Gavião diminui. Vai se despedindo da primeira divisão. Mas com belo. Bom inteligência do Lucas Pio. Ele tira da barreira, né? O Renan dá aquele passo pra esquerda. E aí quando ele quer voltar pro lado direito, não dá, né? O goleiro não pode tomar esse gol no canto dele. Cearata chega daqui a 16 pontos. Segundo melhor ataque da competição. Terceira melhor campanha até o momento. E o segundo melhor ataque da competição. 17 gols pras semifinais. Então você tem duas fases. Vamos ver a batida. Gol! Do PV. O Leada Alvinegra. Uma bomba do Rafinha. E o Max. O Max deu uma colaborada. Deu uma aceitada aí, hein? Quatro pro Ceará. Um. Para o Maranguap. Vitor Sérgio Rodrigues. O Arthur saiu da área, né? Lá vem pra cima Luíde. Ele ganha do Jardel. Ele entra na área. Faz o cruzamento. Vai chegar do Roberto. Ele vem batendo. Gol! Luíde. O Roberto vem completamente livre. Cinco para o Ceará. Um para o Maranguap. Pegou bonito. Deu certo ali o que o Roberto tentou. E Vitor Sérgio Rodrigues. A execução não foi das melhores. Mas a tentativa foi bacana. E quem chegou pra substituir o Claudio Tencati no ano passado. Quando saiu no ano passado. Foi o Ricardinho. O Ricardinho é aquele mesmo. Ídolo como jogador, né? Nos tempos de Corinthians. Vamos ver a cobrança. Lá vem pancada. Maxi soltou o rebote do Arthur Carvalho. Impedido. Não vale o gol do Arthur. Bom, eu perdi a confiança aqui no assistente 1, viu? Moisés Freitas, o assistente 1. Rapaz, não estava impedido. Quando o braço está à frente, Vitor Sérgio Rodrigues. O braço pode ficar, né? O braço pode ficar. O braço nem é pra marcar e nem tira o impedimento. Ó, de novo o lance do Arthur. Ó, ó. Braço à frente. Só o braço. Bom, legal que o Bandeira anulou. Tivemos na sétima rodada, Fortaleza 4, Guarani de Juazeiro 0. E o Maranguape vai pra segundona. É fim de jogo do PV. O Ceará consegue a maior goleada da competição até aqui.